Olá, seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas Naturais. Hoje vamos falar dos benefícios do famoso chá Sossega Leão. Hoje vou te ensinar um chá que realmente podemos dizer que sossega leão. Você que não dorme direito, anda cansado, está precisando desse chá, vai dormir rapidinho. Ah, melhora muito também a ansiedade e vai te deixar bem relaxado na hora de dormir. Então fica comigo nesse vídeo e solta a vinheta. Hoje vamos falar dos benefícios do famoso chá Sossega Leão. Ele vai acabar com a sua ansiedade e te acalmar para uma ótima noite de sono. Mas se você gosta de cuidar da sua saúde de forma natural, então já se inscreva no canal e ative o sininho. Aí você vai ficar por dentro de todas as receitas que postamos aqui no canal. Ah, não se esqueça de dar um joinha no vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que o nosso canal possa crescer ainda mais. O sono é um dos momentos mais importantes do dia. Ele funciona como um alimento, repõe nossas energias, revigora o nosso corpo e a nossa mente e nos regula para uma nova jornada do dia a dia. É indicado dormir de 6 a 8 horas por dia sem interrupções. Esse é o melhor sono. Mas se você deita na cama pensando que vai dormir, fica virando de um lado para o outro e nada de sono, humm, fica às vezes até ansioso, humm, está precisando realmente desse chá Sossega Leão. A falta de sono pode causar além do conhecido cansaço do dia seguinte, fadiga, irritabilidade, lapsos de memória. A principal manifestação dos problemas crônicos é a sonolência diurna exagerada, né? Aquele soninho, a gente não dorme direito e de manhã fica com aquele sono, passando por alterações de humor, da memória e da capacidade mental de cada um, como aprendizado, raciocínio e pensamento. A gente pode melhorar muito o nosso sono colocando em prática o consumo de alguns remédios naturais. Algumas receitas naturais podem oferecer muitos benefícios ao nosso sono, como o famoso chá Sossega Leão. Sabe por quê? Porque em suas propriedades naturais ele acalma e ajuda a dormir muito mais rápido, elimina dores de cabeça e manda embora aquela ansiedade que tanto te consome. O chá Sossega Leão é muito simples, porém seus efeitos são fantásticos. São 3, 3, eu disse 3 ingredientes de chá que tem propriedades calmantes, anti-inflamatórias e possuem antidepressivos naturais. Por isso tem um resultado que você não vai acreditar. Vou te contar quais são esses ingredientes, anote aí. Casca de laranja, erva doce e hortelã. Ficou impressionado isso? São 3 ingredientes fácil, fácil de encontrar. A casca de laranja é rica em nutrientes importantes, fibras e também tem a famosa vitamina C e ainda fibra composta de vegetais conhecidos como os polifenóis. Isso acalma muito a gente. A erva doce ajuda no alívio da má digestão, gases e desconfortos intestinais. É, que legal, hein? E não é só conversa da vovó, não. Em estudos da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, bebê que sofriam de cólicas receberam doses diárias dessa infusão, cerca de 65%, hein? Eu disse 65% apresentaram a melhora dos sintomas, contra 24% do que tomaram outros líquidos. O terceiro ingrediente é o hortelã, que também contém oxidantes e também várias vitaminas e também tem propriedades antibacterianas, antifurgicas e anti-inflamatórias. O hortelã contém antioxidantes poderosos, vitamina A, B6, C, E e K, além de ácido fólico e a riboflavina. Sendo assim, o hortelã proporciona muitos benefícios. E ao juntarmos esses três ingredientes, temos o famoso chá sossega-leão. Benefícios que vão te ajudar a ter uma ótima noite de sono e assim melhorar muito, muito a qualidade de vida. Então vamos para o modo de preparo. Em uma panela, ferva a água, acrescente as cascas de laranja, o hortelã e também a erva doce. Deixe ferver um pouquinho, depois desligue o fogo e deixe esfriar lá tranquilo. Aí o nosso chá já está pronto. Faça esse chá e beba uma xícara 3 a 4 vezes só na semana antes de dormir, ou melhor, antes de ir para a cama, né? Aí você vai dormir. Fazendo isso, em algumas semanas você já vai sentir toda a diferença, mas logo na primeira noite você vai notar que já dormiu bem melhor. Esse chá ajuda os músculos a relaxar, por isso seu corpo se sente mais leve e pronto para uma noite de sono. Esse chá também contém antioxidantes e ajuda a combater os danos oxidativos do organismo, contribuindo na produção de novas células e assim reduzindo os sinais do envelhecimento. Esse chá também tem potássio, o que ajuda no controle da pressão arterial. Esse chá também ajuda a conter os inchaços, porque se trata de um chá diurético e também com um sabor agradável desse é muito bom, não é não? Essa receita vai te ajudar a ter uma excelente noite de sono e com certeza vai melhorar muito a qualidade de vida. Esses foram alguns dos benefícios do chá Sossega Leão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo, dê o seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer e fazer mais receitas para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e também com seus familiares. Vamos compartilhar conhecimento. Muito obrigado e até a próxima receita! Olá, seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas Naturais. Hoje vamos falar dos benefícios do famoso chá Sossega Leão. Hoje vou te ensinar um chá que realmente podemos dizer que sossega leão. Você que não dorme direito, anda cansado, está precisando desse chá, vai dormir rapidinho. Ah, melhora muito também a ansiedade e vai te deixar bem relaxado na hora de dormir. Então fica comigo nesse vídeo e solta a vinheta! Hoje vamos falar dos benefícios do famoso chá Sossega Leão. Ele vai acabar com a sua ansiedade e te acalmar para uma ótima noite de sono. Mas se você gosta de cuidar da sua saúde de forma natural, então já se inscreva no canal e ative o sininho. Aí você vai ficar por dentro de todas as receitas que postamos aqui no canal. Ah, não se esqueça de dar um joinha no vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que o nosso canal possa crescer ainda mais. O sono é um dos momentos mais importantes do dia. Ele funciona como um alimento, repõe nossas energias, revigora o nosso corpo e a nossa mente e nos regula para uma nova jornada do dia a dia. É indicado dormir de 6 a 8 horas por dia sem interrupções. Esse é o melhor sono. Mas se você deita na cama pensando que vai dormir, fica virando de um lado para o outro e nada de sono? Hum... Fica às vezes até ansioso? Hum... Está precisando realmente desse chá Sossega Leão? A falta de sono pode causar além do conhecido cansaço do dia seguinte, fadiga, irritabilidade, lapsos de memória, A principal manifestação dos problemas crônicos é a sonolência diurna exagerada, né? Aquele soninho, a gente não dorme direito...